Zumbi Explosivo Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui de novo Na nossa série do jogo State of Decay 2, o Gannot Edition Os Ninjas E vamos que vamos né Vamos lá, então tem essa missão aqui Alimentando a peste Isso é péssimo Essa reviravolta daqui Quando você entra nessa área daqui O carro fica sem combustível Então a gente tem que destruir A infestação Que tem aqui nesse posto Para o carro não sofrer esse problema É muito difícil Essa reviravolta Tem essa missão aqui dos cervejeiros Vale a pena ir fazer Tem várias infestações aqui Me deram uma dica pessoal Que eu achei uma dica muito boa Que é Pegar um posto avançado Então por exemplo Esse posto avançado aqui Ativar As minas No caso esse aqui não daria certo não Mas seria tipo assim Um posto avançado Aqui mais ou menos Ativar as minas Que aí acaba com essa infestação aqui Claro que tem que atrair O gritador para lá Mas é uma inteligência Não É uma ideia assim Muito inteligente Então aqui Esse aqui é um posto avançado Por exemplo Que eu posso pegar Ah não Não posso pegar Não tem posto avançado aqui Mas vocês entenderam Qual que é a ideia Então vamos fazer Essa missão aqui primeiro Tá E aproveitar que ele está do lado ali De um De uma infestação Já acaba com a infestação também Então vamos lá ninja Ah Aqui ó Você pode usar Tanto a besta leve Como a besta de caça Tá Então vamos usar a besta de caça Para variar um pouco E também Porque tem mais Mais flecha né Aqui ó Analgésico É Energético né Analgésico Só tem uma cura É sério isso Não Não pode Vamos produzir mais cura aqui ó Não podemos ficar sem cura tá Cura é importantíssima na zona letal E Quer mais? Molotov também Tá com pouquíssimo molotov Então vamos produzir mais molotov Só que eu tenho que subir Para nível 2 A oficina Para produzir molotov Isso é ruim Tá Então enquanto eu não tenho Material para subir Tenho que me contentar Com esse molotov aqui Sem vergonha aqui ó Só um só Puxa vida Tô ferrado Mas vamos lá pessoal Vamos Vamos que vamos Eu tô com esse carro Ruim aqui Meu amigo Carlos Até falou que eu peguei O carro errado Não era esse o carro Que ele tinha falado né Mas tudo bem Erros acontecem Depois eu vou lá e pego Quer saber de uma coisa? Acho que eu já vou pegar agora o meu carro Lá E eu vou a pé Vou a pé lá Pegar meu carro ó Meu carro tá aqui Vamos lá Deixa eu só ver se tem potência Tem potência e inteligência aqui ó Furtividade ou exploração Pessoal Ninja 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 É furtividade Tá Então vamos lá Exploração Assim Não é que é ruim Não é que é ruim Não é que é ruim Exploração Mas furtividade pessoal Você consegue andar agachado assim ó E rápido ó Correndo ó Viu? Isso aqui é muito bacana de se fazer ó Pra finalizar os Os Zumbis por trás De forma rápida E dá pra abrir porta De forma silenciosa Também é muito boa Essa habilidade aqui Eu ouvi o barulho de um zumbi aqui perto Mas o objetivo aqui é pegar o carro E apareceu uma outra tarefa ali ó Transmissão misteriosa Então vamos lá pegar o carro primeiro né Depois de pegar o carro a gente faz essa Transmissão misteriosa Engraçado Ah já ia falar Não tô vendo nenhum zumbi por perto Já apareceu um aqui ó É Mutilamos de tudo que é forma Aquele zumbi ali Cortamos a perna Os braços Cabeça Ficou só um cotoco ali Um tronco né Pronto agora sim Agora consigo pegar meu carro de volta É Ninja é assim mesmo pessoal Ninja é É violento mesmo tá Vamos lá fazer essa missão aí Do Da transmissão Ah é bom que vem Aquele aí Paraquedas né Pra pegar o Sempre tem paraquedas Aqui nessas missões Aqui ó Então a gente Chega no local Cadê o paraquedas Aqui ó Tá longe ó Mas Apareceu Vamos lá pegar ele 500 metros daqui Conteúdo da gota da Cleo Na área Ó Selvagem Ó Que beleza Estamos chegando já no paraquedas Apareceu ali o símbolo Ó Tem uma infestação nível 3 Aqui Isso não é bom Tá Ó Só inchado ali ó Tudo para dar errado aqui Ah o que que eu fiz ali pessoal Eita Como é que explodiu assim Pessoal Por que que o zumbi Está estourando assim Eu não entendi Será que é alguma reviravolta Que eu não Não vi É pessoal Não reparei não pessoal Depois eu vou dar uma lida Mas eu acho que é uma reviravolta Que ele explode Deixa eu só Garantir aqui É pessoal Isso mesmo pessoal Eles explodem Pegam fogo Olha só Essa reviravolta É muito chata Essa reviravolta É chata demais Tem tudo para dar ruim aqui Olha eles vão pegar fogo Já já explodi Eita Esse aqui é meu carro Não é meu carro Não né É um carro Diferente Aquele ali Pode Não deixa ele chegar perto E explodir não Estou até com receio de Ah é só o do olho azul É só o do olho azul Pegou fogo Sai de perto dele Pegou fogo Sai de perto Antes que exploda Está difícil aqui Essa galera explodindo Toda hora E ainda está Me atacando fogo Pronto Vamos pegar Ah essa espada Essa espada é bacana Pessoal Essa espada é bacana Pronto Peguei Vamos pegar Tem nada aqui Nesse carro Esse carro é corredor Corredor MX O nome desse carro MX é o modelo Ah Garby Você não está Usando arma de fogo Por que você pegou Arma de fogo Eu peguei Para transformar em peça Pessoal Transformar em peça Tem um núcleo aqui Será que vale a pena Destruir ele Não sei Ainda mais Que está com essa Reviravolta Aqui Vamos lá Acabar com a Reviravolta Que drena muito Combustível E detalhe Que eu estou Sem combustível No carro Então Eu tenho que ter cuidado Para não acabar Com o combustível E ficar a pé Eu gosto desse mapa Por causa disso A gente vai Numa linha reta E pronto Vai numa linha reta E chega lá Essa base É muito bacana Pessoal Vale a pena ocupar Só que tem que ter Seis personagens Para ocupar Seis ou oito Não lembro agora Aqui ó Cheguei no local Eita Tem até um selvagem Aqui pessoal Me ferrei Ó Mais um Chegando Cadê a selvagem Foi tragado Pela terra Não Tá aqui ó Não Não vai explodir Em cima de mim Não Cara Ué Não acertou não Eita Quem é esse cara Que apareceu aí Quem é esse cara Que apareceu ali Não sei Quem é não Mas apareceu Para me ajudar Pô Tô errando Muita munição Com ele Pronto Acertei a cabeça Ah Não 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 Eu tô errando Muito tiro Pessoal Eu dei essa arma Pessoal Ah Acertei Finalmente E agora Eu posso Acabar com essa Horda aqui Eu tenho que acabar Com essa horda Tá Para acabar Com essa reviravolta Eu só tenho Um molotov Uma pena Deixa eu conversar Com esse carinha aqui Não Cara Eu queria conversar Contigo Não Não Cara Era para jogar Molotov Não Isso Ai não Me agarrou Ferrou Ah Não Pessoal Que é isso Que aconteceu Aqui Pessoal Não Ah Não Não perde Ninja Não Não perde Ninja Não Caramba Tudo para dar ruim Aqui E o núcleo Acordou O que eu tenho Que fazer Aqui Pessoal Tem que tomar Esse posto Avançado É isso Tem que falar Com ela Ah É o núcleo Que eu tenho Que destruir Pessoal Ah Ferrou Pessoal Ferrou De Aqui Eu tenho Que destruir Esse núcleo Aqui Bom Deixa eu trocar De personagem Com certeza Eu não posso Ficar com esse personagem Olha só Olha só Como é que ela Ficou Por conta Da explosão Que Que eu Ocasionei Sem querer Assim Não foi bem Exatamente Sem querer Não Mas Eu não Esperava Que fosse Acontecer Isso Realmente Não esperava Não Saiu Explodindo Para tudo Que é Lado Mas Eu vou Trocar De personagem Para poder Destruir Aquele núcleo Caramba Pessoal Quase Que Deu Rui Quase Que O meu Ninja Foi Silenciado Para Sempre Ao invés De ser Silencioso Ainda Bem Que Não Era Odedara Não Assim Não Que Odedara Faz Falta Pessoal Mas Odedara É O líder Da comunidade Ele Aponta O dedo E fala Você Vai lá Destruir O núcleo Você Vai lá Destruir Infestação Você Vai lá Ajudar O enclave Afinal de contas É isso Que o líder Faz O líder É aquele Cara Que Manda Que Aponta O dedo E Fala Para Fazer Mas Por que Que o líder Faz isso Porque Um dia Já Fizeram Isso Com ele Também E Ele Já Tem Experiência Suficiente Para Mandar Os outros Fazer Mas Eu acho Vamos Vamos Parar De teoria Aqui E E E Lá Para Missão Essa Personagem Aqui Alex Ela Está Ferrada Essa Aqui Vai demorar Para Se Recuperar Olha O tanto De ferimento Que Ela Está Cadê Aqui Olha O tanto De ferimento Menos 97 De Traumatismo Viu Isso Já Já Era Pessoal Assim Não é Que Já Era Vai Demorar Muito Ela Se Recuperar Então Vamos Escolher Aqui A Kylie Colocar A Outra Para Se Recuperar Na Enfermaria Alex Por Que Não Usa Cone Porque A Cone Ela Tem Que Se Recuperar Também Aqui Então Vamos Lá Kylie Vamos Se Preparar Aí Deixa Ver A Cone Como É Que Está Está Com Besta Pelo Menos A Kyle Também Está Com Besta Aqui A Besta Da Kyle Mas Talvez Essa Besta Que Seja Melhor Pessoal Essa Daqui De Caça Não Sei Se Vocês Repararam Quando Ela Atirou Atravessou O Zumbi Pegou O Zumbi De Trás Tá Isso É Por Causa Da Besta Aquela Besta É Melhor Só Dois Analgésicos E Nenhum Molotov Eu Preciso De Molotov Pessoal Eu Não Quero Usar Essas Bombas Assim Por Mas Que Ninja Ninja Usa Pessoal Ninja Granada Assim Só que Não é Granada Militar Aquelas Bombas Que Joga No Chão Explode É Pólvora De Forma Geral Que Ninja Usa Gás Ninja Usa Gás Mas Vamos Lá Vamos Não Vamos Levar Nada Disso Não Comerciante De Remédio Vale A Pena Vamos Lá Falar Comerciante De Remédio Vou Levar Alguns Itens Para Vender Para Ele Que Vale A Pena Eu Estou Com Um Pouco Analgésico Ou seja Pararam E A A Comprou Analgésico Não Só Analgésico Compra Também O Recurso De Medicamento Saúde Uma horda De infestação está em movimento Tem que proteger mais Essa minha base aí Direto aparece horda De De infestação Pronto, cheguei no lugar Aqui o comerciante Pegar aqui o saco de medicamento Vender esses itens aqui pra ele Vale muito a pena, tá pessoal? Pegar recurso com enclave Com esses comerciantes Cadê? Pegar analgésico, né? Que eu tô precisando Ó, kit primeiro socorro Vale a pena também Tô fazendo a limpa nele Isso aqui não vale a pena, tá pessoal? Não comprem isso Eu acho que eu não tenho nenhum médico aqui na comunidade, né? Ó, mecânico Hacker Peidando por aí E mecânico Então, fazer o seguinte, ó Eu acho interessante pegar um livro aqui de medicina Que aí se eu conseguir um Um outro Personagem, né? Eu posso colocar Medicina nele Gastou comida Tudo bem Vamos acabar com essa infestação ali Eu consigo usar aqui a infestação? Não, né? Ainda não Um dia eu vou conseguir Ah, essa infestação, assim Tá no local até Que não é tão difícil de achar o Gritador ali, ó O inchado É só mirar E atirar Ali, ó Ele do outro lado, ó Deixa eu subir aqui Ali, ó Esse carinha aqui, ó Ah, não É sério que você fez isso comigo, cara? Bom, ele deve aparecer aqui Desse lado aqui, ó Vamos Nessa janela aqui Só porque eu falei Ele não apareceu, ó Pronto Tá aí, ó Infestação resolvida E eu posso Inclusive Usar aqui, ó Cadê? É esse aqui, ó Usar as minas nele E aí vai Começar a estourar, ó Os zumbis próximos Viu que beleza? Ah, e o inchado O inchado, ele tá dentro da casa Ele não vai estourar Ele só vai estourar Se ele sair da casa Se é que ele já não saiu Saiu Deixa eu guardar essas coisas aqui Pronto, guardei Ah, Garp Por que você tá pegando munição? Tô pegando munição Que é pra vender Ou destruir Tanto faz Esse aqui é o comerciante Já, já falei com ele Esse aqui Enclave Negociante Esse carinha aqui Tem um colossal Bom, vamos lá Tentar destruir Esse núcleo aqui Pra Acabar com essa Reviravolta E eu tô sem molotov Vai ser difícil destruir Esse núcleo aí Sem molotov Bom Olha só Olha só Esse carinha aqui Essa infestação Não tá legal Pessoal Né Aquela coisa De infestação ali Já ocupou a casa Amarela 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 não Casa marrom É, Alex Só se recuperou Da fadiga Não se recuperou Dos traumas Ainda não Olha só Outra onda De infestação Aqui Não, na verdade Não é de infestação Não É normal Aquela De inchado Vamos guardar Esses itens Aqui E acabar Com essa infestação Logo Vamos lá Tem até um Gritador ali Que beleza Essa besta De caça É muito boa Pessoal Assim Ela é lenta Mas o alcance Dela é muito longo É fácil De acertar Ela não faz Aquela curva Que a outra faz Ali é o inchado Bom Vamos ver Cadê o gritador Ali o gritador Ali ó E ali o inchado Acho que eu vou subir aqui Pra tentar achar o gritador Daqui Estourou o inchado Cadê o gritador Cadê o gritador É Ele tá forçando Que eu vá lá Abrir aquela porta É ele ali Não 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 era Aqui ele ó Ele aqui na frente E eu não tinha visto ele Ah ele vai abrir a porta Não Pronto Acabei com ele É isso aí pessoal O ninja É silencioso Que nem eu tô Fazendo aqui ó Ó Eles nem viram Quem eliminou eles Só recuperar um pouco De flecha Aqui que eu joguei Ó Seis flechas Ó Silencioso Imortal Ninja Então lá Limpa Essa casa Aqui Pronto Casa limpa Bom Vamos lá Pegar o carro Só pra Ir lá Destruir o núcleo Agora Eu dei mole Porque tá de dia Já era pra eu ter ido Lá Destruir o núcleo Já Olha como O gritador Ficou 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 daquele jeito Pessoal Bom O núcleo É esse aqui Então vamos lá Eu sei que o molotov Vai fazer falta Mas eu tenho que destruir Será que esse enclave aqui Tem molotov? Eu lembro que tinha Um enclave que tinha Olha o selvagem ali Vindo Não podemos dar mole Para a selvagem não Olha Comida Munição Kit ferramenta Eu preciso Analgésico Eu preciso Medicina Eu já comprei Quem tá pedindo comida Exige comida Vamos lá Falar com ele Vamos levar a comida Também E vamos ver Se vale a pena Seguir as exigências Dele Ou não Como que eu vou saber isso? Chegando lá E conversando com eles Se eu ver Que eles estão Meio agressivos Não vale a pena Dar Eu vou recusar Agora se eles Estiverem de boa Eles podem Se tornar amigáveis Vou só pegar Aqui ó Combustível Que eu tô precisando Aqui em cima Tem mais Não é peça Eu achei que era combustível Mas tudo bem Aqui tem um posto Também ó Depois eu posso até pegar Gasosa Deixa eu guardar A gasosa aqui E o que De fermenta Também Que aí já libera Espaço Pra mim Pronto Agora sim Vamos lá ver O que o enclave quer Eu sei Ele quer combustível Mas vamos ver Se ele quer ser amigo Ou hostil Amigo ou inimigo Vamos descobrir agora Sem Delongas Ó Acabar 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 Javi Calma aí pessoal Esse é Duck Esse aqui é aquele enclave Que Ele Tava Dando Não Tava vendendo Armas né Faz o seguinte Eu não Vamos dar comida Pra ver qual que é a ideia Ficou amigável Pessoal Ó que beleza Ficou amigável Então vale a pena Valeu a pena Ó o tanto aí De armamento Que ele tem Ó Tem mina Ó munição Posso até vender Algumas coisas Pra ele Depois Ó Aqui ó Lembra que era Mil e tanto Que ele tava cobrando Pela ponto 50 Ó 325 325 Só agora Então Eles Tão amigáveis Agora Legal Gostei Então valeu a pena Não ter eliminado Esse enclave Bom Vamos lá Pessoal Destruir o núcleo Agora Tô enrolando Muito Pra destruir Esse núcleo Ó Essa barra de ferro Mesmo Eu posso Vender Pra eles Aqui Ó Só Enclave Bom Cheio De arma Um colossal Aqui Tá bom Você me convenceu Que eu Tá Que tá na hora De eu ir embora Me convenceu Assim Não precisou nem Bater muito papo Comigo Não precisou Nem me ganhar Na conversa Foi só Uma palavrinha Uma palavrinha Amigável Ali De Eu não quero ver Esse colossal Ficar Com E pronto Já Entendi O recado Já Entendi O recado E Tô indo Pro núcleo É Não é Só Um núcleo Que tem Aqui Não Eita Pessoal E E Essa Zumbizada É Aquela Que É Aquela Zumbizada Que Explode Não Tô Ferrado Com Essa Zumbizada Aí No núcleo Será Começar A explodir Começar A pipocar Para um lado E para o outro Eita Bati Ó Tem um núcleo Dormindo Aqui Ó Bom Tô Chegando Ó O núcleo Aqui Esse núcleo Aqui É chatinho Pessoal De derrubar Ele Fica No local Chato De bater Ó Que é Esse Aqui Só Pegar Esse Container Aqui Que é Para evitar De eu tentar Agarrar um Zumbi Alguma coisa Assim E ele Abriu Container Esse Container Aqui Também Vale a Pena Abrir Antes De começar A bater E Pessoal Configuração Tô Achando Muito Escuro Ó Mas Já Tá No Médio Mas Vamos Ver Vamos Tentar Tentar Batendo Núcleo Aí Ó Caramba Pessoal São Eles Mesmo E Destruiu Já Caramba Pessoal Essa Explosão Destruiu Núcleo Caramba Selvagem Tá Destruíra Comigo Que você Fez Isso Comigo Não É Pra Ter Feito Isso Comigo Cara Caramba Pessoal Essa Explosão Do Zumbi Destruiu Núcleo Ou Seja Não Agora Entendi Por Que Gritou Aqui Do Meu Lado Cara Agora Entendi Por Que Meu Personagem Quase Morreu Ah Não Pra Explodir Meu Carro Sai De Perto Meu Carro Não Quero Ninguém Explodir Meu Carro Não Ó O Selvagem Tá Aqui E se Eu Sacar Fogo Nesse Zumbi Será Que Vai Explodir O Selvagem Não Não Explodiu Puxa Vida Queria Que Explodisse O Selvagem O Selvagem Não Tá Quieto Pessoal Vou Ter Que Finalizar Ele Bom Vamos 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 Finalizar Ele Então Vem Pra Cá Bora Selvagem Vem 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 Selvagem Você Não Zumbi É o Selvagem Que Eu Quero Vem Pra Cá Selvagem Pra Cá Isso E aí Eu te finalizo Aqui Pronto Selvagem Finalizado Vou Tentar Pegar Alguma Coisa Daquele Núcleo Lá Tentar Pegar Ali Alguma Coisa Do Núcleo Tentar Ser Rápido Aqui Caramba Pessoal Não Consegui Tô Cheio De Tô Cheio De Item Aqui Eu Não Consegui Pegar Nada Do Núcleo Bom Pegar Um Bastão De Esgrima De Alta Qualidade Puxa Vida Por que Que Esse Bastão De Esgrima Ele Não É Um Bastão De Esgrima Real Ah Como Assim Real Por que Que Não É Uma Arma De Lâmina Porque Tem Que Ser Logo Bastão De Esgrima Podia Ser Uma Espada De Esgrima Bom Pelo Menos Eu Destruí Aquele Negócio Lá Aquele Núcleo Que Tava Na Reviravolta Vamos Tentar Destruir Esse Outro Núcleo Ali Talvez Aproveitar Os Efeitos Dessa Reviravolta Pô Azumbizado Estourou No Núcleo Morreu Rapidinho Calma Aí Cara Deixa Abastecer O Carro Eu Fiz Um Barulhão Aqui Agora Ligando O Carro Mas Deixa Abastecer Primeiro Pronto Agora Sim Vamos lá Tentar Destruir Aquele Outro Núcleo Lá Depois A gente Volta E pega Os Itens Do Núcleo Ah Esse Também Não é Tão Fácil De Destruir Não Mas Vamos Tentar Vamos lá Vem pra Perto Do Núcleo Bater No Zumbi Pra Ele Pegar Fogo Pegou Fogo Eita Caramba Me Dei Mal Aqui Vai Pega Fogo Aí Zumbi Isso Pega Fogo Vai Espero Que Pegar Fogo Aí Não Bota Fogo Do Time Não Esse Eu Sei Que Não Explode Mesmo Não Faz Mal Ninguém Pra Pegar Fogo No Núcleo Ah Me Agarrou Aí Pegou Fogo Pessoal Vem pra Cá Zumbi Vem pra Cá Que Eu Quero Que Você Exploda O Núcleo Usa Cura Vamos lá Ataca Fogo Zumbi Isso Pega Fogo Aí Explode Só Que Você Tem Que Explodir Perto Do Núcleo Tem Que Explodir Perto Do Núcleo Pessoal Tô 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 Só cortando As perninhas Só Cadê Aquele Azulzinho É o azul Que pega fogo Pessoal 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 Vem lá Cadê Tem 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 Que Ser O azulzinho Aqui Ó Esse De olho Vermelho Aí Não Pega fogo Não Só guardar Esse saco Aqui No Carro Ele Tá Me Atrapalhando Eu Tô Ficando Muito Lento Pronto Não Posso Ficar Lento Assim Não É Mas Também Não É Pra Me Zoar Assim Não Cara Vamos lá Pessoal Pra Perto Do Núcleo E A Gente Precisa Tacar fogo No Núcleo Explodir Ele Ó Tá Vindo Um Azulzinho Ali Pessoal Isso O Azulzinho Tá ali Ó Vamos Atacar fogo Bora Azul Não Cara Não me agarra Não Tem que Finalizar O Azul Vai Isso Só que Você morreu Junto Né Ô Caramba Não era Pra Acontecer Isso Não Pronto Vamos Lá Assim O Plano Deu Certo Mais Ou Menos Pessoal Mas Agora Aqui Ó O que Posso Fazer Aqui Ó Posso Pegar Um Posto Avançado Aqui É Isso Aí Posto Avançado Posto Avançado Tá Ativo Eu Venho Aqui Agora Ó Cadê Posto Avançado É Esse Aqui Ó Não 75 Partes Não Não Faz Comigo Não 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 Queria Que Você Fizesse Isso Por Que Você Foi Mal Comigo Assim Cara Acabar Com Esses Zumbis Aí Pra Acabar Com Eles Eu Preciso De Peça Pessoal Preciso De Peça Pra Ativar As Minas Bora Lá Arranca E Agitou Núcleo É Isso É Isso Mesmo Agitou Núcleo Aqui Perto Bom Tive que fazer Isso Não sei Nem se Deu A quantidade De Peça Que Eu Queria Vamos Ver Agora Pra Ativar Ainda Não 75 Partes Que Preciso Eu Tô Com 64 Só Então Faltam 11 Partes Recuperar Um Pouco A Vida Não Não De As Contas Nem Sei Se Vai Valer A Pena Usar A Mina Ou Não Eu Já Tô Posto Avançado E Ainda Apareceu Inxado Aqui Não Não Sei Onde Ele Tá Não Ficar Atento Pra Ele Não Estourar Em Cima Da Gente Do Nada Aqui Que Acontece Eu Não Tem Nada Aqui Pessoal Vou Destruir Essa Arma Daqui Não Queria Não Mas Vou Destruir Só Pra Ter A Certeza De Que Se Eu Precisar De Peça Eu Vou Ter Pra Usar Mina Aproveitar Pra Trocar De Personagem Também Aqui No Posto Ela Tá Bem Ó Tinha Peça Aqui Ó Bem Mole Essas bombas Aqui Por Enquanto Eu Não Tô Usando Mas Depois Vocês Comentem Comigo Se Eu Posso Usar Essas bombas De Cano Vamos Escolher A Cone Só Pra Colocar O Outro Pra Se Recuperar É A Cone Ela Não Tem Esgrima Tá Comerciante Saiu Da Área Tudo Bem Não Tava Nem Usando Ele Mesmo Vamos Pegar Os Itens Do Núcleo Né Agora Vocês Viram Com Essa Revira Volta Ativa Pessoal Vale Muito A Pena Explodir O Zumbi Perto Do Núcleo Que No Que Explodiu Por Mais Que O Personagem Quase Morreu Mas O Os Zumbis Também Os Zumbis Quase Morreram Também O Núcleo Morreu De vez Né Selvagem Pé De Mim Eu Sei Selvagens Me Amam Eu Não Sei Onde É Que Ele Tá Mas Mas Que Eles Gostam De Mim Gostam Gostam De Correr Atrás De Mim Coração Partido Pessoal Coração Partido Está Silenciado Zumbis São Fracos E Lentos Então É Uma Boa Reviravolta Pra Destruir Núcleo Essa Coração Partido Olha Só O Tanto De Coisa Que Dá Pra Vasculhar Eu Só Não Tô Entendendo Por Que Eu Não Tô Podendo Atacar A Infestação Por Aqui Apareceu Agora Destruir Infestação Eu Não Sei Qual Infestação Que Ela Vai Destruir Tá Mas Olha Tanta Infestação Que Tá Aqui Ela Vai Destruir Alguma E Aqui O Coração Partido Mutação Do Coração Partido Zumbis São Fracos Lentos E Menos Contagiosos Coração Partido Está Silenciado Esse Aqui Então É Um Núcleo Que Vale A Pena Destruir Tá Pessoal Aproveitar E Reviravolta Do Coração Partido Tô 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 Só Aproveitando Que Tá De Noite Tô Fazendo Loot Aqui Na Na Área Pegar o carro Daqui Né Pra Que Que O Carro Vai Ficar Aqui Não Tem Por Que Fazer O Loot Aqui Nesse Posto É Bom Que Combustível Tá Tá Sobrando Eu Só Não Consigo Fazer Molotov Ainda Por Conta Do Do Circuito Que Ainda Não Pai Pro Nível 2 Lá Oficina Nem Lembro Agora Parte Circuito Sei Lá Mas Sei Que Precisa De Alguma Coisa Aí Pra Fazer O Oficina Nível 2 E Eu Não Tenho Ainda Tem Um Container Em Algum Lugar Aqui Que Eu Não Sei Onde É Que Tá Talvez Lá Em Cima Tá Tá Lá Em Cima Não Cima Do Posto Ó Alex Destruiu A Infestação Que Bom Não Sei Qual Infestação Que Ela Destruiu Tinha Um Monte De Infestação Aqui Ainda Tem Vale A Pena Usar Esse Comando Rádio Tá Aí Eu Falei De Parte De Circuito Ó Achei Parte De Circuito Aí Acho Que Eu Vou Conseguir Upar A Minha Oficina Pra Nível 2 Pra Conseguir Produzir Molotov Vamos Lá Então Ainda Tem O Núcleo Aqui Cheio De Item Pra Pegar Bom Esse Posto Avançado Aí É Um Posto Avançado Que Não Vale A Pena Destruir Tá Ó O Núcleo Se Agitando Por Que Não Vale A Pena Destruir Porque Ele Tá Num Local Bem Estratégico No Meio De Vários Núcleos Ó Tem Uma Infestação Aqui Ó Que Dá Pra Destruir Eita Não Vi Os Zumbis Eita Como é Que Você Me Agarrou Aí Zumbi Pronto Infestação Resolvida E Só Tava Com Tiro Ô Inteligência Que Eu Não Tenho Pessoal Eu Saí Pra Fazer As Coisas Não Verifiquei Molotov Essas Coisas Me Ferrei Me Ferrei Aqui Pessoal Deixa Ver Se Eu Consigo Sair É Não Vou Conseguir Ela Vai Destruir Meu Carro É O Jogo Me Ajudou Zumbi Foi Tragado Pela Terra Pô Mas Só Eu Mesmo Saí Pra Missão E Não Vi Se Tinha Munição Ou Não É Porque Eu Troquei De Personagem Né Aí Eu Me Distraí Se Se Essa Infestação Aqui Tá Ok Nível 3 Eu Sei Pessoal É Só Destruir O Gritador Tá O Problema É O Grandalhão Não Deixa Eu Ficar No Carro Né Pra Destruir O Gritador E O Carro Já Tá Sendo Fumaça Só Porque Eu Aproprei Um Zumbi Ó Uma Horda Dá Uma Rézinha Aqui Na Horda Pronto Ah Por que Foi De Ré Porque A Ré É Mais Resistente Do Que A Frente Tá Se Eu Fosse De Frente Direto Com Certeza O Carro Ia Pegar Fogo Pronto Vamos Colocar Oficina Nível 2 Agora Acho Que A gente Consegue Aí Oficina Nível 2 Agora Pessoal Agora Eu Vou Conseguir Produzir Molotov Ela Só Tá Machucada Não Tá Contaminada Ó Alex Aqui Tá Se Recuperando Ó Menos Trinta De Traumatismo Tava Menos Noventa E Tanto Ó Agora Tá Menos Vinte Nove Ó Aos Pouco Ela Vai Melhorando E a Caio Coitada Não Tem Nem O que Falar Ali Ó Explodiu O zumbi Em cima Dela Deixa Aproveitar Aqui Pegar Um Combustível Ali Naquela Casa Ah Levar Munição Também Né Já Ia Sair Sem Munição De Novo Mais Uma Horda Pessoal Cadê Ó Essa Daqui Ó Provavelmente Ela vem Pra Esse Núcleo Aqui Só Não Sei Se Tá Ativado A Mina Ou Não Não Tá Ativado A Mina Então Vamos Ativar Mina Se bem Que Eu Tô Sem Peça Pra Ativar Mina Tô Sem Peça Não Tem Bastante Peça Ali Pessoal Vamos Lá Essa Daqui Ó Não É O que Tá Faltando Aqui Ah Ela Já Tá Ativada Por que Que Não Explodiu A Horda Aqui Quando Entrou Quando A Horda Entrar Aqui Era Pra Explodir Essa Horda Bora Entra Aí Pra Explodir Aqui Vamos Ver Tá Valendo Aí Pessoal Viu Que Beleza Ó A Mina Ativada Explodiu A Horda Ali Viu É Pessoal Então Vale A pena Ativar As Minas Pra Preservar O Pra Evitar Do Da Zumbizada Pegar Como Posto Avançado Aí Como Infestação Vale Muito A Pena Inxado Aonde Eu Não Sei Onde É Que Tá Não Isso É O Mais Perigoso Quando A Gente Não Sabe É Quando Eu Olho Pulo Em cima Do Inxado Né Ó Vai Ter Gente Falando Ah O Agarby Pula Em cima Do Inxado Ali Olha Ele Só Tem Um Só Só Vou Acertar Bem Na Cabecinha Dele Pra Não Fazer Barulho Aqui Ó Viu É Claro Que Eu Não Vou Pegar Essa Flecha Tá Pessoal Não Agora Se Eu Chegar Perto Ele Vai Explodir Ó De Forma Silenciosa Imortal Não Vai Fazer Barulho Aí Combustível Ah Eu Falei Pra Não Fazer Barulho Ainda Tem Quatro Espaços Na Mochila Então Vamos Dar Uma Vá Esculhada Aqui Nessa Casa Tá Muito Escuro Bom Tô De Forma Silenciosa Ah O Silencioso Não Adianta Contra Esses Zumbis Que Estão Dormindo Não Do Nada Eles Pula Em Cima Da Gente Dá Uma Raiva Desses Zumbis Que Estão Dormindo No Chão Isso É Faz Bastante Barulho Agora Ninja Você Não Tá Parecendo Ninja Fazendo Barulho Assim Ó Medicamento Itens De Luxo São E Salva Nem Tanto Ó Faca De Trinchar Eu Acho Que Só Tem Um Container Só Tem Esse Aqui Que Do Medicamento Era O Último Agora Sim Agora Posso Pegar A Flecha Viu Posso Pegar A flecha Tranquilamente Engraçado A base Toda Iluminada Como se a luz Não atraísse Zumbi E realmente Nesse jogo Aqui A luz Não Atrair Zumbi Tá Pode Andar Com a Lanterna Ligada Que não Vai Atrair Zumbi Não Guardar Guardar Ou 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 Aquela Eu acho Eu acho Que é Kami Também O Guandão Guandão Também É uma Arma Ninja Pô Imagina Só se Tivesse Num Chaco Eu não Sei se Num Chaco É Ninja Não Mas Talvez Seja Num Chaco E Não Deve Ser Uma Coisa Difícil De Se Fazer Eu Acho Que Seria Uma Arma Tipo Contundente Eu Acho Ainda Tem Mais Uma Área Que Dá Para Fazer Um Lute Rápido Aqui Ó Tem Outro Inxado Ali Lembrando Que É Para Acertar A Cabecinha Do Inxado Tá Pessoal Aqui Ó É Errei A Cabeceira Muito Pequena Dele Nem Sei O Que Eu Acertei Dele Ali Pessoal Eu Achei Que Era A Cabecinha Dele Mas Ele Não Gostou Explodiu Lute Opa 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 Cutelo Gigante Cutelo Gigante É Uma Arma Ninja Não Sei Tá Por Enquanto Eu Não Vou Deixar Equipado Não Eu Acho Que Não É Não Não Sei Vão Ver Depois Eu Vou Dar Uma Dida Na Descrição Da Arma Dependendo A Gente Usa Ou Não Tá Cheio De Zumbi Aqui Pessoal Pô Teve Um Que Me Mordeu Aqui Pessoal Eu Acabando Eu Sei Se Eu Tivesse Com Cutelo Aqui Já Teria Acabado Com Eles Rapidinho É Isso Aí Deixa Eu Ver A Descrição Aqui Do Cutelo Esta Arma Brutal Foi Projetada Para Destruir Carcaças Inteiras Mas Parece Até Que Foi Projetada Para Sobrevivência Após Apocalipse É Não Sei Não Sei Se Eu Vou Usar Ou Não Eita Caramba Ainda Apareceu Inchado Ainda Essa Zumbizada Está Demais Hoje Bom Vamos Lá Para Casa Potência No Máximo Beleza Comando Rádio De Destruir Infestação Disponível Então Sempre Que Tiver Ativa É Bom Ativar Academia De Todo Povo Essa Missão É Boa Construir Uma Academia Na Base Qualquer Coisa Pessoal Destrua Esse Cortelo Se Vocês Falarem Que Não É Arma Ninja Eu Destruo Se Falar Que É Então Eu Uso Não Sei Estou Pensando Ainda Tinha Que Ter Uma Antena Para Aumentar A Minha Quantidade De Posto Avançado Depósito É outro Que Eu Tenho Que Upar Também Bom Vou Colocar Isso Aqui Cozinha Pessoal O que Eu posso Produzir Aqui Na Cozinha Café Lanche Aqui Academia Do Povo Tem Que Ter 13 De Material E Duas Mão De Obra Então Estou Precisando De Material Para Fazer Essa Missão Só Eu Só Tenho Que Encontrar Um Material Na Verdade Eu Até Sei Onde É Que Tem Material Tá Já Na Próxima Gameplay Eu mostro Para Vocês Ó Que Beleza Agora Consigo Produzir Molotov Pronto Pronto Do Jeito Que Eu Queria Tô Com Molotov Sobrando Agora E Vou Deixar Essa Aqui Se Recuperando Já Tá Com Toda Machucada Já Já Vou Escolher O Odedara Já Enquanto O Restante Se Recupera E Tá Ocupado Ele Foi O que Foi Destruir A Infestação Será Que Melhor Usar O Alex Então Ou Alex Né Tá Odedara Já Destruiu A Infestação Se Eu Escolher O Odedara Agora Agora Sim Ó E Apareceu Aqui Spawnou Dentro Da Base Ó Bom Meus Amigos Então Vamos Ficando Por Aqui Pessoal Então Se Vocês Gostaram Do Vídeo De Hoje Não Se Esqueçam De 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 Obrigado.